Fala meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, vídeozinho pra vocês aí, mercadoria. Hoje foi dia de reposição, fui buscar mercadoria, também foi dia de reposição da Souza Cruz. Então vai ser duas reposições e um vídeo só, tá? Então vem com a gente, lembrando que todas as informações estão na descrição do vídeo e um podcast que eu fui participar também tá na descrição. Quem quiser saber um pouquinho mais da história, vai lá, dá uma olhada. Foi muito bacana a entrevista e tá na descrição. Então bora pro vídeo comigo. Rapaziada, vamos lá, hein? Antes de tudo, já quero pedir aquele apoio no começo do vídeo. Rapaziada, deixa o like, não custa nada, é só apertar no joinha. Quando você aperta no joinha, rapaziada, o YouTube identifica que você tá assistindo os vídeos, ele te encaminha todo o nosso conteúdo, tá? Então é muito importante pra gente quando você deixa o joinha. E se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever-se e faça parte dessa turma, beleza? De comércio. Rapaziada, minha busca de mercadoria foi bem baixa mesmo. Como eu comprei muita coisa no decorrer da semana, o galpão tá estupidamente lotado de mercadoria. Não precisava comprar nada. Eu comprei só o básico mesmo, tá? Comprei Start. Start, pra quem não sabe o que é. É energético, é o energético mais barato, assim, custo-benefício aqui da minha região. É o que o pessoal gosta. Eu não fico inventando. Eu compro aquilo que o pessoal gosta e pede, tá bom? Eu compro 20 fardos por semana que dá um pallet por mês. Então aqui são 20 fardos pra trabalhar. Eu compro toda quinta-feira esses 20 fardos, tá, rapaziada? Então, assim, comprei quinta. Na outra quinta eu compro de novo. Peguei uma caixa de cavalo branco, uma de red, uma de para-tudo. Mas a gente vai levar isso pra dentro da loja e eu mostro um pouco melhor pra vocês isso lá, tá? Porque aqui tá um pouco escuro e a outra mercadoria tá dentro da loja. Então, rapaziada. Ontem eu soltei o vídeo pra vocês da mudança nas prateleiras que ocorreu aqui na loja. Já começou a vender, né, ó. Vendeu umas garrafinhas aqui. Essas caixas de uísque que chegou a gente vai arrumar pra ficar aqui também. E aqui ficou bem mais chamativo, né, rapaziada? O pessoal curtiu muito mais. Hoje chegou reposição de bala. Vou aproveitar pra mostrar. Chegou essa jujuba nova aqui, ó. Que é da polpa da fruta. Chegou plutonita. Esse chiclete aqui, ó. A molecada se amarra. Chegou mais torcida. Chegou mais gulão. Essa tortilha aqui que é tipo um Doritos, eu acho. Chegou mais também. E chegou reposição de bala em si. Que a gente sempre compra aí toda semana. Pra deixar a criançada feliz, né, rapaziada? E o mais importante é que chegou Souza Cruz, tá, rapaziada? A minha situação tava crítica de cigarro, ó. Tava bem baixa mesmo. Tava tendo aí os dois últimos maços de Caltro. Tinha uns seis maços de Hotmans ali. E o restante ali que acabou já. Eu tava com um probleminha aí pra comprar. E agora chegou a reposição aí de cigarro completa. Chegou 60 pacotes, tá? Foi uma caixa e meia de Souza Cruz. Então é muito cigarro, tá, rapaziada? Mas assim, não dá pra durar muito tempo. Isso aqui a gente trabalha em torno aí de uma semana e meia. Aí já começa a acabar de novo, tá? Porque pra trabalhar aí um mês, eu acho, eu teria que comprar no mínimo uns 50 pacotes desse Caltro, rapaziada. Pra conseguir trabalhar um mês, né, no mínimo. Mas aqui basicamente é Caltro, Minister, Minister Vermelho, Prata. Aqui tem um pouco de Hotmans com embalagem nova. A gente vai tirar da caixa. E os que tiverem embalagem nova, eu mostro. Mas se eu não me engano, é apenas esse Hotmans aqui que tem embalagem nova. E se eu não me engano, rapaziada, é só ele mesmo com a embalagem nova. O restante já é tradicional que a gente tem aqui. Igual esse aqui é o Hotmans vermelho. Esse aqui é o azul. Esses dois aqui são a edição limitada, mais barata, tá? Então a gente comprou, porque eles vendem bem, a gente vende a 5,50. Aí Caltro, ali embaixo, ó, tem mais Minister. Ó, dá pra ver lá o Minister. É, esse aqui é o Minister Prata. Ó, aqui embaixo eu acho que essa fileira de baixo é toda de Hotmans, o Minister azul. E aqui são os outros. Porque como o que mais vende, rapaziada, é Caltro e o Minister, a gente compra, tipo, 20 pacotes desse, 15 desse. E o restante a gente compra um pacote, é o Minister Prata que vende mais um pouquinho. A gente compra aí 5 pacotes. O restante é tudo só pra encher a baia, pra baia ficar completinha e bonita, tá? Fora isso, é meio pacote. Igual, Lux Strike Verde, não compro. Lux Strike Azul, não compro. Não comprei Lux Strike Vermelho. Não comprei Quente Azul. Quente Prata, eu acho que eu comprei meio pacote só. Só pra completar também. Ou comprei um pacote inteiro, não lembro. Mas o Quente Vermelho eu comprei. Enfim, então assim, a gente completa. Completa e o único pacote que fica no estoque é o Caltro e o Ministre Azul. E o Diego já tá puxando a mercadoria aqui pra loja, o Red Label e o Cavalo Branco. E a notícia ruim desse Red Label aqui, rapaziada, é que ele tá vindo sem a caixa, tá? Então fica aquela dúvida. Será que o uísque sem caixa é falsificado? Não, né, rapaziada? Já saiu diversos comunicados aí pela empresa que não tá vindo com caixa por falta de matéria-prima, tá? Mas quem é apreciador, quem conhece de uísque, sabe que a garrafa é original só de pegar, tá, rapaziada? Mas assim, Red Label, além de você saber que é original, você sabe o lugar onde você compra. Igual aqui na minha loja, a gente vende bastante uísque. Eu não vou arriscar de comprar uísque em um lugar que eu sei que não é legítimo. Então, prefiro comprar pouco. Eu comprei uma caixa só porque tá sem caixa, tá? Eu ia comprar umas três caixas de Red Label, mas como tá sem a caixa, aí fica um pouco chato. A clientela acaba que tem pessoas que não compram, tá? Então, comprei só uma. Cavalo Branco de 1 litro, eu peguei só uma caixa também. Por quê? Eu comprei quatro caixas de Cavalo Branco de 700ml. Então, assim, o meu intuito esse final de semana é vender aquele ali. Esse de 1 litro é apenas se o cliente vier aqui e não quiser aquele, cliente um pouco mais chato, quiser o de 1 litro, eu não vou perder a venda, beleza? Mas o meu intuito nesse final de semana é trabalhar com as garrafas mais baratas pra ter um giro, tá, rapaziada? Pra eliminar e voltar com a de 1 litro. E até porque eu ganho nessas garrafas mais baratas, é um pouco maior e compensa um pouco mais, beleza? Então, assim, gente, esse meu pedido de bebida hoje, ele deu em torno de R$2.500, tá? E o meu pedido de cigarro deu R$4.000, tá bom? A Souza Cruz me deu 21 dias pra pagar e aqui a vista, tá? 21 dias com a Souza Cruz eu sempre compro no boleto, tá, rapaziada? Porque eles dão R$7.000, R$14.000, R$21.000, às vezes dão até mais de um mês pra você pagar. E é aquilo, né? Se a empresa confia, a gente trabalha certinho com a mercadoria deles. É o mínimo que eles podem fazer pela gente. Por quê? Porque a margem do cigarro já é baixa. Se a gente tivesse que gastar R$4.000,00 um cigarro, pagar à vista, pra ganhar 4%, 5%, aí muita gente não venderia. Então, como eles dão um prazo pra gente trabalhar, a gente compra, a margem é baixa, porém a gente consegue girar bastante a mercadoria dele e vai girando, né? Quem trabalha com bebida sabe como funciona o que eu tô falando, beleza? Então, rapaziada, basicamente foi isso aí que chegou pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver aí, mostrar um pouquinho pra vocês. Muita novidade tá chegando aí na loja. Vocês vão acompanhando, chegou muita coisa legal. E é isso. Vamos pra cima, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal e não perca nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Forte abraço e fui!